Gente, olá, tudo bem, pessoal? Eu tô passeando aqui com a Isabela e eu parei num lugar aqui, eu vou dar um close aqui pra mostrar pra vocês que lindo a visão da cidade, ó. A visão da cidade lá longe. Tá passando uns carros aqui, tá, gente? Então, desculpa o barulho. E aqui tem uma visão muito bonita da cidade. É um lugar que é um milharal, ó, pra vocês verem. É um terreno onde tem um milharal. E é que pela câmera acho que não vai dar pra ver direito. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente. É uma rua aqui, ó. Do outro lado também tem um terreno baldinho, mas tá cheio de mato, um terreno grande. Deixa eu passar ali pra frente. Eu tô aqui levando a Belinha pra passear, na totoquinha dela. E... mas pessoalmente dá pra ver melhor. É que pela câmera acho que não vai ficar com a visão tão bonita. Mas eu vou dar uma aproximada aqui pra vocês verem. E a noite... gente, vocês não têm ideia. Quando vai caindo a noite assim que vai se pondo o sol, a gente vê o sol assim no horizonte. É muito lindo. Vocês não têm noção o pôr do sol aqui. E eu quis mostrar um pouquinho pra vocês os prédios. Fica tudo iluminado quando cai a noite. A cidade toda iluminada. É uma visão assim... Depois eu vou passar com ela ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia. Que gostoso. Clima de interior. Milharal. Aqui, gente, é outro ponto que dá pra ver bastante. A cidade também é um ponto alto. Né? Que ao cair da tarde... Peraí, gente. Vou pausar porque a Isabela arrancou o coisinha da chupeta. Ela arrancou o prendedor de chupeta e tava querendo jogar no chão. Mas continuando, gente, ó... É... A tarde... Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aqui pra você ver melhor. A tarde fica muito lindo aqui. A cidade toda iluminada ali embaixo é a rodoviária. E... E é lindo, assim, a visão da... Da cidade, assim, aqui desse ponto mais alto. Sabe? É uma pena que a gente tá vendo pela grade, né? Porque a grade tá na frente. Mas acho que... Que deu pra vocês... Tenho uma noção, ó. E aqui, daqui, dá pra ver o pôr do sol. Nossa, é muito lindo. É muito lindo. Dá pra ver boa parte da cidade daqui de cima. Porque eu tô morando num ponto alto. Não sei se o vento tá atrapalhando aí também. Ali é um... Um hotel. Ai, desculpa, gente. Tá balançando muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um ponto da cidade, num ponto alto. Ali tem um... Como chama? Um lugar, um terreno bem grande. Ele vai até lá em cima, sabe? Tá lá em cima. Bem grandão, gramado. Só que é aberto ali. Não sei se é aberto pras pessoas levar cachorro pra passear. Porque eu vejo as pessoas fazendo o cooper ali nesse terreno, né? Ali. Vejo passear com o cachorro de vez em quando. Vejo umas pessoas andando ali. E aqui é uma rua que eles estão fazendo uns condomínios aqui. Bem bonito, sabe? Os condomínios ali. Bem bonitinhos os prédinhos aqui que eles estão construindo. E é um ponto bem gostoso da cidade. É um vídeo meio curtinho, mas... Espero vocês terem gostado, curtido bastante aí o ponto alto da... Onde a gente vê boa parte da cidade, os prédios lá longe. Era bom eu gravar pra vocês uma hora, assim, à noite, quando tá caindo, né? O sol, assim, o pôr do sol. É maravilhoso. Olha o céu, gente. Que lindo. Então, eu vou terminar com esse céu maravilhoso. Valeu! Tchau, tchau.